Aproveitando a vista, vamos tirando o bolo e indo a caminha da cabine Crianças, não se pendurem, senão vocês matam a titia do coração Rafa, você fica de olho no pessoal que está ficando aí para perguntar Vamos lá, a cabine da cabine é por aqui Podem tirar foto por aqui também, fiquem à vontade Tem mais um bote aqui E-T-L-C-1 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 Vamos lá, vamos subir escada, segurem as crianças, vamos devagar segurando o corrimão E-T-L-C-1 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 Espere um pouquinho que tem fila aqui, tem gente aqui Pode ir aproveitando a vista, tirando foto Eita, fila, tá te vendo? Espera só um pouquinho que a gente fala papai Não, não, acho que tá E-T-L-C-1 E-T-L-C-1